Ele ou ela derrute o líquido que o rodeia, líquido amniótico. Move-se intensamente e percebe sensações do exterior. E já pode ouvir. Ele ou ela está atento aos sons da voz da mãe, à música e aos batimentos de seu coração. E pode abrir os olhos e diferencia claramente a luz da escuridão. Passa um bom tempo pensando. Os pulmões seguem se desenvolvendo para a vida fora do útero. O bebê acorda com sons fortes e se acalma com a voz da mãe. O bebê já tem uma rotina de exercícios que a mãe pode sentir e perceber claramente. Inclusive, se está em uma posição incômoda, começará a se mover com força até que a mãe mude de posição. Seus olhos têm cor. Fica acordado a maior parte do tempo e atento ao exterior.